A ideia dessa palestra aqui é falar um pouco de como foi todo o processo, quanto que eu aprendi com isso, ou sofri com isso, vocês saberem como é o processo, quem sabe vocês sofram menos, vocês forem fazer alguma coisa parecida. Então é essa a ideia. Para quem não me conhece, geralmente eu ia colocando, ia fazendo coisas, ia adicionando em slides, só que eu estou começando a ficar meio velho, estava dando muito slides, então eu deixei o link no meu blog, já deixei só alguns mais específicos, estou ficando tão velho que eu atualizei até o logo do meu site e coloquei mais barba. Foi um dos melhores comits que eu já fiz. Enfim, eu estou, para quem não me conhece, eu estou organizando o Guru SP desde o começo, desde o primeiro encontro do Guru, inclusive esse aqui é o logo antigo, está com o logo novo agora. Eu também sou organizador do Rust SP, que é o grupo de Rust aqui em São Paulo, e eu fui organizador do Rust Latam, que foi, que aconteceu no Uruguai, que é o primeiro encontro de Rust grande da América Latina. E, incrivelmente, apesar de eu organizar o grupo de Ruby e de Rust, eu trabalho com Python hoje. Então, sei lá. Toma suas próprias decisões aí sobre isso. Beleza. Eu sempre esqueço de dizer, mas eu escrevi um livro um tempo atrás, já faz uns dois a três anos já. A ideia do livro é falar sobre tudo o que acontece na requisição web do começo ao fim, desde que você sai do navegador, chegar no servidor e voltar, e você passa por framework, passa por rede, passa por servidor, passa por um monte de coisa. Aí está aí, está vindo na Casa do Código, se quiserem, vocês acessam lá depois. E aí, isso aqui já é parte mais do porquê das coisas da palestra. Hoje eu trabalho como desenvolvedor full-time na Duist, e esse projeto não é da Duist, é um projeto freelance que eu tenho há muito tempo. Para quem não conhece a Duist, é a empresa por trás desses dois softwares aqui. Quem conhece a Duist aqui? Fico até feliz, tem bastante gente que conhece. Eu sou usuário do Duist desde 2007. Quando lançaram o Duist, eu comecei a usar, eu tinha um ID mó pequenininho. E eu gosto muito do produto, e por isso que eu decidi trocar de empresa. Já estava trabalhando para outra empresa já há muitos anos, com o Ruby. Eu já acompanhava o Duist há muito tempo, mas nunca migrei porque era com o Python. Aí teve uma vez que eu falei, pô, eu quero trabalhar em uma empresa que eu gosto do produto, que eu gosto da empresa, independente da tecnologia, eu migrei para trabalhar com o Python faz dois anos, trabalho totalmente remoto, a empresa tem desenvolvedores em 25 países diferentes, a gente trabalha com um modelo assíncrono, aí se quiser conversar comigo sobre isso, a gente conversa depois. E o Duist, para quem não se conhece, é um Slack, só que melhor. É tipo, é um programa de comunicação, só que eu sempre começo com a galera aqui, para quem está acostumado a trabalhar com Slack, você deve conhecer esse problema. Você acorda de manhã, pô, deixa eu ver o que aconteceu com essa Feature X, você clica lá, 5.632 mensagens. Aí você fala, mano, o que aconteceu? Foda-se. Você passa tudo e nem lê o que está escrito, porque gerou 200 assuntos, 5.000 GIF de gato, essas coisas você nunca vai querer ver. Então, com o Duist, geralmente a galera separa, tipo, fórum. Você vai lá na thread, puta, os caras estão falando sobre CSS que não está funcionando, muita gente comentando o que está acontecendo, etc. Então, as coisas tendem a ficar mais organizadas. Desculpa ter gastado mais tempo aqui, mas é só para comentar o que são esses produtos que eu gosto bastante, por isso que eu trabalho lá. E eu tenho minha própria empresa de software, como eu trabalho fora do país, você vai saber como PJ é muito melhor, então, tenho minha própria empresa. E esse freelancer eu já tratava com essa empresa. Eu não era pessoa física antes, mas agora continuo tratando com ela, trabalhando com esse freelancer já há três anos. E é por isso que eu vou comentar essa palestra aqui, é parte da Duist. Então, vamos falar um pouco de migrações. Assim é como as pessoas geralmente falam sobre migração, quando elas vão fazer uma palestra, né? Puta, que da hora, aquele pôr do sol, o pássaro voando. E as migrações geralmente são mais assim, né? Tipo, é pássaro do outro lado, é pássaro em cima do outro, é um negócio tudo sujo e tal. Eu vou comentar um pouco mais dessa parte, assim, e das partes zoadas da aplicação. Eu vou tentar não falar o nome da aplicação, porque é indiferente para esse caso. O caso é contar sobre as partes boas e ruins do código. Então, eu vou começar com um pouco de historinha. Mas ficou ruim, mas na TV aqui está até de boa. Essa empresa existe há muito tempo já. Existe há, sei lá, mais de 50 anos, 50, 60 anos. Eles começaram com o modelo offline, não tinha site, não tinha nada. Eles faziam um negócio meio correspondente, já existia há bastante tempo. Em algum momento, as coisas foram evoluindo e tal. Eles falaram, pô, vamos fazer um site e começar a divulgar na internet. Então, eles primeiro fizeram a... Deixa eu comentar também como eu entrei nisso aqui, que talvez é uma história interessante para a galera. Para quem não sabe, eu participava... Primeiro, quando eu aprendi a desenvolver em Ruby, eu fiz Ruby Learning. Era um curso gratuito na internet, de um indiano, em 2000 e bolinha 8, sei lá quando. E eu fiz esse curso e tal, participei bastante, virei professor assistente lá. Conheci uma outra galera que estava participando bastante. E nessa época, eu conheci um cara de Portugal, que a gente começou a trocar ideia, porque ele também era professor assistente. E é isso, nunca mais falei com ele desde 2000 e sei lá, 2010. Aí, do nada, ele falou assim... Eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Portugal, falando, te indicaram para um freelancer nessa empresa aqui. Falei, quem que indicou? Foi o José. Falei, o José. Aí, o cara lá de 2008, que não falava muito tempo assim. Por esse motivo, eu consegui esse freela. Foi o primeiro freela que eu realmente me dediquei na minha vida. Eu nunca tinha pegado nenhum freela antes desse. E foi tão bizarro assim, sabe? Chegou do nada. Tá, enfim. Eu achava muito legal de contar, porque, sei lá, qual que é a chance, né? Enfim, aí, comecei a trabalhar para essa empresa aqui. A primeira versão dessa aplicação era um PHP MySQL. Eu não peguei essa versão, eu peguei a versão nova. Mas era um servidor debaixo da mesa. Eu falava, esse debaixo da mesa é um exemplo, né? Mas qual que era? Eles começaram a ir para a internet. Falei, pô, tem um servidor aqui em casa. Vamos fazer a nossa página, colocar aqui no servidor, mandar para a internet. Alegria. Foi isso que fizeram. Estava lá, PHP MySQL rodando. A aplicação funcionando de boa. Só que o cara tinha vários problemas. Tinha que sair de casa de vez em quando. De vez em quando o servidor morria lá. A aplicação ficava fora do ar um tempão. Aí eles falaram, pô, talvez seja bom a gente sair, ir para um modelo diferente e tal. E aí, nessa época, eles resolveram fazer uma migração da aplicação. Então, eles contrataram uma empresa para fazer a migração. A empresa falou, pô, vamos migrar para o Rails, que era a época do Rails, do Rails 3, lá em 2012, 2003, sei lá. Fizeram, começaram a refazer a aplicação e eles escolheram o Mongo como banco de dados por um motivo bem específico. Eles precisavam de geolocalização. E, por algum motivo, eles não conheciam o PostGIS nessa época. Ou não conheciam o PostGIS que faz a parte de geolocalização e tal. Vamos fazer em Mongo, pelo menos, a parte de geolocalização. Aí o Mongo foi sugando todo o resto e estava tudo em Mongo. Então, e eles migraram para um servidor na Linode. Simplesmente falaram, pô, a gente tem esse computador aqui que fica caindo toda hora, a gente migra para um outro computador lá que não vai cair toda hora. Problema resolvido. Então, agora era um único servidor na Linode com NoSQL. Beleza? Essa foi a aplicação que eu comecei a trabalhar lá em 2016. Eu acho. E todo mundo era freelancer. Eles não têm nenhum desenvolvedor full-time contratado para manter a aplicação. Quando você tem só freelancer, vocês imaginam qual a qualidade. Que legal que fica, né? Que é o cara entrar lá, isso aqui eu resolvo rapidinho. Resolvido. Como ficou lá, cara? O problema é seu agora, né? Enfim, todo mundo era freelancer. Então, tem vários problemas de ter vários freelancers nessa aplicação. Um dos problemas dessa aplicação, eu chamei de falta de rangoísmo e coloquei outras restrições. Essas outras restrições é porque, como eu descrevi, a empresa não era uma empresa de tecnologia nem nada e tal. Então, eu imagino, eu não participei nessa época, que eles ficavam em cima dos caras. Não, tem que fazer, tem que colocar lá. E os caras fizeram. Bumba meu boi. Vai lá, vai colocando coisa. E aí, saiu alguns códigos interessantes. Eu deixei só um exemplo aqui. Esse aqui que eu copiei. Vou começar com esse isExpired. Daria uma palestra só esse isExpired. Porque, primeiro, isExpired. A gente já não usa isExpired com interrogação. Depois, tem um return true e um false no final. Certo. Se você tirar isso aqui tudo e o if, resolve. Beleza. Esse self não precisa. Enfim, tem um monte de coisa aqui. Esse código aqui, eu falei, mano, pra você ter uma ideia, eu achei esse código nos telegrams que eu mandei pro colega meu. Eu falei, mano, não faz nenhum sentido esse negócio. Enfim. Tem esse outro aqui, que faz mais sentido ainda, que é o Death Story. Que era, enfim, era um problema de e-mail e etc. Só que essa parte aqui é muito peculiar. Porque, indiferente do if, vai fazer a mesma coisa. Então, eu acredito que esse aqui tenha ido pro outro, tá ligado? Eu podia ter colocado um monte de outros códigos, mas esse aqui já dá uma boa noção do que tava rolando lá. E muito mais, aconteceu nessa aplicação. A gente tinha um log de exception em banco de dados. Quem conhece aqui o AirBreak, conhece o Rollbar, os caras tinham isso no Mongo. Era lindo esse documento. Nossa, era isso. E quando eu deletei o documento, diminuiu metade da base de dados. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, tinha três bases configuradas. Você tinha Mongo, Postgres e SQLite. Por algum motivo. Em algum momento eles configuraram e tava lá. Tinha rosca testes. Zero. Então, pra fazer a migração, é coisa linda, né? E não vai continuar não tendo, porque é uma aplicação muito grande e é difícil de fazer tudo dentro da migração. Script pra todo lado. Tinha asset pipeline, meio que tinha. E só que era o cara falava, puta, não, isso aqui eu preciso de um JavaScript de jQuery aqui. Quando lancha esse script aqui, ele procura na... Nossa, cara, é coisa linda. Aí, assets comitado no repositório. Toda vez que você vai fazer o release da aplicação, Você dá um assets, reiki assets generation, esqueci o código agora. Comita e pronto. Toda vez que você mexe num asset. Alegria. Não tinha seed decente pra desenvolvedor. Qual que era o processo de desenvolvimento? Você entra lá, pede o dump de produção, te envia. Beleza, você tem toda a produção agora pro freelancer. Que não faz nenhum sentido. Outra coisa, as senhas comitadas no repositório. A senha do mail-gun, tava lá no repositório. Cara, aí, que diabo é isso, né? Essa da senha agora, eu lembrei no último e coloquei o ar. Aí, alguns dados da aplicação. Eu usei o slockcount pra fazer um countzinho aqui. De Ruby, tinha mais ou menos 15 mil linhas de Ruby aí. Aí, enfim, config, lib e tal, era mais pra gente dar uma olhada nas 15 linhas de Ruby. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque eu fiz isso aqui, tipo, semana passada, né? Ruby, C++ e Python. Aí eu olhei aqui e coloquei até uma lâmpada de 62 watts aqui pra vocês. Porque eu não sabia que tinha código C++, mas depois, tipo, não, eu mexi nisso. Era um CGI, tinha um CGI em algum lugar lá. Não sei porquê, mas existia. E esse Python era um negócio que fazia, um negócio totalmente diferente, assim. Sei lá, era tipo uma... Automatizando alguma coisa, que por algum motivo eles não usaram Ruby. Então, sei lá. Era isso que tinha. E eu fiz alguns finds aqui, só pra ter uma ideia da quantidade de arquivos. Aqui eu removia os testes, aqui tinha um monte de stubs de testes, tipo, só o arquivo que gerava do Rails. Então, eu tinha 70 models, 107 controllers e 888 views. Era essa a ideia da aplicação aí. E eu vou um pouco sobre a arquitetura da aplicação. É basicamente isso daqui. Então, tinha coisas na Linode, aplicação Rails 3.2, Ubuntu, esse aqui é o Passenger, pra quem não conhece, o logo dele é mó legal. Capistrano, o Spark, com o Hammerspace Ignisto, depois eu falo sobre isso. E o MongoDB. E fora, você tinha só o meio-gun e usava o GitHub pra poder controlar o código. Mais informações técnicas. Device 2. Essa app é disponível em 15 idiomas. E as pessoas implementaram um back-end do i18n in-house. Então, toda vez que você ia chamar uma tradução, ele chamava o Mongo, fazia a tradução e devolvia. A performance, ó. Múltiplos sistemas de pagamento. Como ele está em vários países, tem sistema de Paypal, tem um outro sistema pra França, tem outro sistema pra outro país. Então, tem vários sistemas de pagamento. Ele tem uma integração com o meio-gun pra toda vez que chegar e-mail, colocar o e-mail dentro da aplicação, não e-mail, né? A mensagem que vinha. E é isso. Essas são as partilhas mais chatinhas da aplicação. Então, vamos lá. Problemas. Como vocês não tivessem visto nenhum até agora. Problemas. Vamos dar uma olhada na arquitetura. Aqui a gente tem um load balancer da Linode. e o server embaixo. Um load balancer e um server. O que esse load balancer está balanceando? Não está balanceando nada. Está balanceando com um servidor só. Não faz o menor sentido. Mas, beleza. Então, a gente tem esse balancer. Ah, vale mencionar que quando eu troquei o servidor SSL, eu demorei horas pra descobrir por que não estava funcionando o SSL por causa do load balancer. Como não faz sentido com um servidor só. Beleza. Servidor. Um servidor só. Se ele morrer, dias pra voltar. Porque tem o Mongo, tem o Rails, tem o Capistrano. Cara, se tiver o blog da pessoa que fez, eu não duvido. Tinha tudo aqui. Beleza. Rails 3.2. Versão antiga de Rails. Capistrano. Não sei se você gosta do Capistrano aqui, mas, pelo amor de Deus, é tenso. Então, e o Capistrano, nessa parte de freelancers, é ainda pior. Porque toda vez que entra um freelancer, você adiciona a chave SSH dele no servidor. Spark, Hammerspace e Gnista. Em algum momento, o Mongo estava dando vários problemas de performance. Que não é uma novidade. Principalmente por causa das partes de tradução. Porque, imagina, uma página de tradução, pra quem tinha 15 idiomas, cada string ia fazer uma regressão no banco. Então, você tem, sei lá, 60 requisições. Enfim, um monte de coisa. Eles colocaram o Spark, o Hammerspace e o Gnista, pra poder controlar isso e fazer meio que um sistema de chave-valor em memory. Enfim, várias coisas. Isso aqui dava um trampo pra poder configurar. Só pra constar, quando eu fui fazer o setup local, na minha máquina, desse daqui, tive que fazer um docker do zero. Falei assim, ó, que eu não consigo nem rodar isso aqui, porque tinha tanta dependência. Não tinha nenhuma documentação, obviamente. Enfim. E vale mencionar que eu era o único desenvolvedor, porque a empresa que fez não estava mais. Eu só tive uma call com eles. E o Mongo e o MongoDB aqui. Que também só tem um MongoDB e um server. E aqui, olhando na documentação do Mongo, ele fala, por favor, não usem isso para programas em produção. É exatamente o que a gente estava fazendo. Então, o Mongo também era problemático. E, por último, a gente tem o Ubuntu aqui. Pô, qual que é o problema do Ubuntu? O problema do Ubuntu era isso aqui. A primeira vez que eu loguei no server, ele falou assim, ó, você tem 110 pacotes pra atualizar, 91 são problemas de segurança, tem um novo release de 2014, a gente estava em 2016. E quando você rebotar, a gente precisa checar, porque tem um monte de problema aí no disco. Falei, pô, legal, não fez a hora de rebotar essa máquina, né? Sabendo que não vai voltar nunca. Aí, beleza. Então, a gente, eu olhei e falei, mano, isso aqui é um grande problema. Tipo, a gente tem um monte de pacote pra atualizar e não vai voltar, sabe? Aí, beleza. Então, eu falei, eu cheguei pra empresa e falei, ó, a gente tem que fazer uma proposta pra vocês aqui de algumas coisas, que isso deveria ser, isso seria um bom se a gente modificasse, né? Primeira coisa é refazer o servidor, pelo amor de Deus, que a gente precisa. Atualizar o Ruby, estava com o Ruby 192 na época. E aí, eu fui fazendo algumas, ó, sugestão. A gente poderia mudar o hosting pra menor custo, ali no outro, eles estavam pagando maior grana. Ou talvez a gente pode migrar pra um post, porque o Mongo não faz nenhum sentido, a aplicação é totalmente relacional, sei lá por que estamos usando o Mongo. E atualizar o Rails, melhorar o deploy, blá, blá, blá. Beleza. Então, a gente, eu mandei eles aprovar algumas coisas, o que foi feito? Refizemos o servidor, não mudamos o hosting, atualizamos o Ruby, tá em amarelo porque a gente atualizou pro tipo 2.2 na época, que era o que dava pra subir com Rails e outras coisas. Aí, isso aqui, nada disso foi feito. Beleza. Aí, olha que legal. Atualizei o servidor. Continuei com o mesmo tanto de memória que tinha. 64 GB de memória pra uma aplicação Rails. Por causa do Mongo, e por causa da memória, e por causa, mano, e por causa de um monte de problema que tinha lá que não dava pra mexer. Tá bom, e isso é um puta desperdício pra uma aplicação Rails, como vocês bem sabem. E eu adicionei o Rollbar também. Quem conhece o Rollbar aqui? Boa, tem bastante gente. É um sistema de exceptions, você pode controlar exceptions e tal. Adicionei o Rollbar pra dar uma olhada, tava legal. 3.140 e tal. Inclusive, quando eu copiei e colei, eu descobri que eu não desliguei o staging. Eu tava recebendo coisa ainda, enfim. Beleza, até aqui, tudo isso aconteceu, até aqui, veio um negócio chamado GDPR, que é o esquema da Europa de segurança e etc. Aí o pessoal falou, acho que seria bom a gente dar uma olhada na segurança. Eu falei pro outro, seria ótimo, né cara? Eu acho que a gente deveria. Aí eu falei, pô, vamos começar com algumas melhorias já focadas em segurança. Primeiro, vamos atualizar esse Rails que tem um milhão de segurança que já não é mais mantido há muito tempo, né? Então, vamos lá. Começamos com a primeira estratégia. Vamos só atualizar o Rails. Atualizar o Rails e ver o que dá. Foi 10 horas que eu fiquei arrancando os poucos cabelos que tinha na época. E mudando cores e etc. Foi dependência real totalmente. Você vai atualizar o Rails, pra atualizar o Rails tem que atualizar o MongoDB, pra atualizar o MongoDB, tem que atualizar não sei o que. Cara, o MongoDB tava 5 versões atrás, o Rails tava 2. E, cara, era um inferno na Terra, assim. Eu falei, pô, beleza, a gente pode fazer dessa forma, não que não vai funcionar. Eu acho que vai funcionar, só que vai ser incrementar um milhão de pequenos processos até a gente chegar lá. Dado que a aplicação não faz nenhum sentido, E se a gente começasse do zero? Tipo, porque, beleza, usar MongoDB não faz sentido, porque é pouquíssimo não relacional naquela aplicação. Totalmente relacional. Inclusive, tinha várias gambi, porque precisava ser relacional, eles colocavam um campo novo, um count, no documento, que já mexeu com o Mongo, deve conhecer essa estratégia. Então, e se a gente começar no Rails novo? Aí, lá, em 2018, em fevereiro, eu fiz o primeiro commit de um bootstrap de Rails, e comecei a fazer a migração. Qual que era a ideia da migração? Copia, esse aqui é usado? Copia, cola, testa. Tem que mudar, modifica. Então, tudo novo, copiando e colando as partes da aplicação que tinha que copiar e colar. Em 10 horas, que foi o mesmo tempo do Dependence Hell, eu comecei o MVP na nova plataforma, eu tinha uma vaga ideia de tempo, de quanto ia durar, que vocês imaginam que deve ser bem vaga, né? Uma lista de vantagem da migração, uma vaga ideia de redução de custo, porque eles pagavam o maior grano de Linode. Aí, migrei 150 arquivos, considerando só arquivos realmente usados. Eu não ia migrar nada que não fosse usado. Não era copia tudo, cola aqui, vamos ver o que vai dando para mexer. Foi só migrando um por um. E fiz a proposta com as duas alternativas. Você consegue fazer as duas formas. Quais são as vantagens? Vantagens de fazer atualizando o Rails. Aí, você vai ter pequenas melhorias, tipo, atualizei para o Rails, sei lá, 4. Nossa, já tem várias melhorias, a gente vai resolvendo as pequenas coisinhas, a aplicação continua rodando, a gente vai embora. Vai aos pouquinhos atualizando. E o outro, a gente vai fazer a aplicação do zero, vai ter várias outras vantagens, só que ela vai demorar X tempo para poder, que eu não sei quanto que é, para a gente poder ver o valor disso. Aí, na hora, vai virar a chave, vai achar vários problemas, só que a tendência é de ter bastante ganho no longo prazo. Então, fiz as duas propostas, decidam aí, é isso que a gente precisa fazer. E essa foi a proposta de atualização de Rails na coisa nova. Migrar tudo para o Heroku, então a gente ia ter Bowser do Heroku aqui. A gente ia ter as ferramentas do Heroku, então não ia ter mais Capistrano, nem outras bizarrices que a gente tinha. A gente ia ter vários servers, não vai ser um server só. A gente vai ter várias aplicações de Rails, que a gente pode facilmente escalar, principalmente com freelancers, até a pessoa que gerencia poderia ir lá e escalar. Puta, está difícil, essa aplicação foi feita para escalar, como o Heroku pede para você fazer. Ela vai lá, sobe para cinco Dynos. Simples. Colocar crowd front, porque não tinha nenhum, nenhuma CDN até o momento. S3 para os arquivos, era tudo local. E o post-grid fundo. E aí eu ia usar GitLab com CI e CD para poder, toda vez que você comitava, já fazer, rodar os testes, que não tinha nenhum na época. Pouquinho, não tinha pouquinhos, tinha 10, sei lá. Rodar esses testes e enviar para a produção se passar. E é isso, as outras coisas eram as mesmas. E eles aceitaram a migração de fazer para essa infraestrutura nova e pensar um pouco mais longo prazo do que curto prazo. Vale mencionar que a aplicação não é tão, como não tem um fundo desenvolvedor full-time, ela não é tão, nossa, tem comitê todo dia e tal. Os comitês eram mais espaçados e tal. Então não era tão bizarro de aceitar esse tipo de migração. Então em abril de 2018 começou. Aí, a gente precisa de uma estimativa. Eu falei, ó, eu vou te dar uma estimativa e eu vou te dar por como que eu cheguei nessa estimativa, você decide aí se isso vai ser bom ou não. Então, eu estimei 400 horas, já tenho spoiler alert aqui, é claro que não foi isso, foi bem mais. Estimativa baseada em números de arquivos, então eu falei, ó, o único dado que eu tenho agora é quanto eu demorei para migrar esses arquivos aqui. Então eu vou pegar a quantidade de arquivos, vou fazer uma estimativa mais ou menos de quanto demorou. Não vai ser nada que faça tanto sentido assim, mas pelo menos te dar uma ideia. E eu estimei mais ou menos seis meses que também já tem outros spoiler alert. E beleza, esse é o ponto. Foi bem realista com como eu estava chegando nos dados, porque para eles saberem também de onde está vindo cada uma das coisas, foi só uma coisa que eu inventei. E começa o projeto, o que é bem medonho, mas era uma coisa que eu queria há muito tempo. Aqui eu já estava trabalhando para a empresa há quase dois anos já, e eu tenho meu próprio trabalho full time, isso aqui é um negócio que eu faço no tempo livre, porque, sinceramente, eu gostava disso. Quando eu estava, antes eu trabalhava para a LocalWeb, na LocalWeb tinha várias tecnologias legais para brincar, então eu falava que eu fazia coisas legais na LocalWeb e fazia as coisas bizarras nisso daqui. Então, era meio que o balanço, sabe? Então, eu sempre gostei dessa aplicação, era meio que um projeto pessoal, sabe? Então, para mim era medonho, porque eu tenho meu próprio trabalho full time, eu não posso parar de trabalhar no meu trabalho full time para poder migrar a coisa. Eu falei para lá, vocês conhecem a quantidade de horas que eu posso dedicar por mês, eu vou me dedicar em X meses. Tá bom, rolou, então eu estava bem feliz de estar conseguindo, finalmente, sei lá, fazer o setup sem demorar três horas. Beleza, só que é complicado, não é nem aparecer assim. É difícil isso fazer isso aqui sozinho, outra pessoa até falou para mim assim, ó, é melhor você chamar outras pessoas para te ajudar nisso aí, porque vai ser um projeto bem longo e tal. Aí eu arrumei mais pessoas para trabalhar comigo, o Ruiz já trabalhava comigo na LocalWeb, o Matheus trabalhou comigo muito tempo atrás, então eles ajudaram eu nesse processo aí, e é interessante, eu fiz de tudo para poder caber certinho esse ombro aqui, porque na outra foto sou eu, só que eu tirei eu da foto, eu estou de fundo ali, mas ficou da hora, só queria apontar esse detalhe. Beleza, então, vamos lá, começando a migração de Rails para Postgres, e agora, com várias instâncias no Heroku, e no NoSQL, que é um YesSQL, é tipo quando você está sem parar, que é meio que comparar, né? Enfim, aí a gente estava indo para o processo no NoSQL, comecei a fazer, isso aqui eu já comecei a fazer desde que comecei a migração, eu sempre, eu uso o Docker para desenvolvimento, porque para mim faz bastante sentido, eu não vou entrar muito em detalhe, mas, a gente fez um Docker simples, com o Postgres e o Minio, quem conhece o Minio? Ninguém, caramba, nem vou falar mais, brincadeira, o Minio é um, ele faz um fake S3 para você, então, se você quiser usar S3 local, você aponta para o Minio, aí você configura bucket e tudo mais, então, se eu subir o Docker, eu já tenho o meu S3, o meu Postgres, e toda a minha aplicação configurada, isso, é questão de, eu ia falar em questão de segundos, mas, até subir o CID, o CID tem todas as traduções, de 15 países, então demora muito, mas, é só um comando, e rapidinho vai estar lá. Então, beleza, começando a migração, primeira coisa, mudar o CareerWave, de arquivos locais, para arquivos no S3, então, na máquina, tinha um monte de arquivo local, aí a gente tem que planejar isso, mas mudamos no código, a gente usou a FOG AWS, para poder fazer essa migração, então, ele vai lá, gera todos os assets, e sobe direto para o S3, no caso, em desenvolvimento no Minio, uma modificação que a gente fez, para facilitar, a gente deixou todos os, os passos determinísticos, então, sempre baseado no, acho que se não me engano, no MD5 do arquivo, então, a gente sabia que, independente se a gente fez, a conversão desse arquivo, para um outro local, ele ia ter o mesmo MD5, então, se a gente rodasse a migração, várias vezes, ele ia falar, esse arquivo já existe, não preciso ficar, me matando com isso, então, isso facilita, as múltiplas execuções aqui, fizemos um pré-upload, disso via S3, que a gente fez, fez primeiro a migração, local, que a gente estava fazendo, todas as migrações locais, então, a gente baixava, os arquivos do Mongo, baixava os arquivos de assets, rodava toda a migração no nosso servidor, então, a gente tinha, depois, no nosso desenvolvimento, ambiente de desenvolvimento, então, a gente tinha todos os arquivos no local certo, e os dados convertidos para um postgres local, então, esses arquivos, a gente já foi subindo para o S3, porque esse é um processo bem demorado, e como os locais são determinísticos, seria fácil de você rodar de novo, depois, quando a gente fizer essa migração, isso não iria mudar, então, a gente já foi fazendo isso aqui, para facilitar o dia da migração, é isso, e outra coisa, o sistema de tradução que eu falei, que era in-house, e aquele esquema de fazer um back-end para Mongo, é uma forma, entre aspas, trivial, que o pessoal usar para fazer, você escreve um back-end novo, pluga ele lá no i18n, e isso funciona, só que, dessa vez, a gente tentou fazer de uma forma diferente, a gente está usando o Store Translation, então, a gente está usando o back-end principal do i18n, e a gente tem uma thread que roda fora, ela vai ler todas as traduções do banco, e talvez valha a pena dar um pouco mais de contexto, eles fazem o sistema de tradução do banco, então, as próprias pessoas de cada país, cada pessoa que cuida de um país, ele entra lá e faz as próprias traduções para o idioma dele, e isso fica gravado no banco de dados, não nos arquivos YAML, então, se você atualiza uma tradução lá, acho que 30 minutos, em 30 minutos, a nossa thread vai ler lá, vai falar, pô, alguma coisa modificou, pega tudo que modificou, e coloca em memória, nas instâncias do Heroku, então, você vai ter as traduções lá, sem ter essa toda, escrever um back-end diferente, e tal, tem uma outra solução, que a gente poderia ter usado para isso, que é usar um back-end do Redis, de 18N, que supostamente funcionou muito bem, mas aí teria que pagar o outro Redis, e tal, a gente resolveu ir com essa solução, a princípio, então, a gente fez esse esquema da thread, colocando no Store Translations, e a gente começou a fazer a migração via Bison, aí esse GIF tinha que estar aí, mas o que a gente fazia, então, como eu comentei, a gente vai lá no Mongo, exporta todos os dados via arquivos Bison, então, com esses Bison, a gente fazia download aqui, e trabalhava com eles em desenvolvimento, eu fiz dessa forma, porque eu não gostaria de ficar mexendo no servidor de produção, enquanto a gente estava trabalhando na migração, então, a gente exportava todos os arquivos Bison, e trabalhava neles diretamente, para trabalhar neles, a gente usou a Jane Bison, aí ela lia todas essas coisas, e começava a fazer, checar dados, fazer relacionamentos, e tal, que não é só ir arquivo por arquivo, tem que fazer todos os relacionamentos, e lançar, salvar elas no Postgres, uma coisa importante, é usar a Bison versão 3, se você usar a versão 4, você tem que ler o arquivo todo, para depois passar para o FromBison, e como a gente tem um arquivo com milhões de linhas, não funcionava muito bem, então na versão 3, você pode passar um FileHandle ali, isso ajudou bastante também. Beleza, e a gente criou também uma tabela de migração, a tabela de migração, era basicamente um migration, tinha um ID, a entidade, o old ID, e o new ID, então, só falar assim, ele tinha esse ID no Mongo, agora tem esse ID no Postgres, e ele é um, sei lá, um objeto X, isso ajuda com múltiplas execuções, por exemplo, eu executei, morreu no meio da, por algum motivo, tinha uma coisa que eu não previ, morreu no meio da migração, se eu executar de novo, ele já tem a tabela ali, ele vai pular tudo, vai chegar no ponto, e vai voltar a rodar, sem gerar dado duplicado, e etc. E outra coisa que facilita, são os redirects, depois que a aplicação foi migrada, você pode procurar por um, por um ID, por exemplo, imagina que tem um link, que estava no e-mail, de uma pessoa no Outlook, a pessoa clica no link, com o ID do Mongo, e a gente verifica, pô, isso aqui é um ID antigo, é, então, pega para o novo ID, faz o redirect, ou já renderiza a página certa, então, essa tabela de migração, foi uma boa ideia também, e teve uma mudança de layout, no meio da migração, isso foi ótimo, a pessoa chegou, a gente vai precisar mudar o layout aqui, vai contratar um freelancer, para implementar, cara, vocês veem, enfim, aí vai contratar um freelancer, para poder implementar esse design, tá bom, vamos lá contratar, contrataram, fizeram a mudança de design, no meio da migração, comitaram lá, inclusive os assets, comitaram lá, inclusive os assets de gerado, e aí a gente foi lá, pegou, tinha um diff gigantesco, teve que aplicar tudo de novo, aí tem uma das partes, que é importante mencionar, da parte de negociação, de migração, porque eu falei para ele, olha, eu não vou fechar projeto completo, com esse daqui, nunca na minha vida, porque tem muita incerteza, e com certeza vai durar mais, e todo mundo tem que comprar junto, esse problema aqui, eu posso estimar para vocês e tal, aí quando ele fala, vai ter mudança de layout, vai demorar muito mais horas, vocês sabem, sim, então, é isso, porque se ele tiver fechado um projeto fechado, agora vai ter que mudar, e o projeto não sei o que, então, é isso, vai durar mais horas, vocês estão ok com isso, estão ok, tudo bem, então, foi isso, a mudança era inevitável, foi portada, choramos, no banho, mas rolou, beleza, dia de migração, então, dias de migração, para fazer cada uma das migrações, estava demorando dois dias, porque a gente rodava o arquivo, tinha, nossa, tinha modelos com milhões de linhas, que dependia de milhões de relacionamentos, você precisava fazer todos os relacionamentos, então, cada linha demorava muito para rodar, e é isso, então, chegou a hora de virar a chave, a gente parou, primeiro a gente tinha que rodar, parar a aplicação, então, a gente avisou os clientes, a gente vai fazer, vai parar a aplicação, por supostamente, um ou dois dias, spoiler alert, foi mais que isso, então, a gente vai parar a aplicação, por um ou dois dias, a gente vai fazer, todo o dump do banco, a aplicação vai ficar parada, com uma telinha de, estamos em manutenção, tal, a gente vai fazer, todo o dump do banco, vai rodar a migração, e aí, eu usei aquele servidor maravilhoso, de 60 e poucos gigas, para fazer a migração, então, a gente vai parar, rodar lá, fazer o esquema dos assets, mandar os assets para lá, então, beleza, primeiro, rodamos a página de erro, fizemos o Mongo dump, via arquivos Bison, e aí, começamos a rodar, dentro do servidor, começou a migração, aí, rodando tudo isso via Docker, que é outra forma, outra coisa que eu queria fazer também, era não, menos possível, intervir no servidor de produção, então, a gente estava rodando tudo via Docker, então, ele estava fazendo, já, todo o dump, e colocando no post, via Docker, começamos a fazer, o upload dos assets, que nesse momento, já era meio que um diff, porque a gente já tinha feito quase tudo antes, então, isso aqui foi um processo bem rápido, foi meio paralelo, conseguimos ver os casos não previstos, que mesmo a gente tendo rodado um monte de vezes, faltou coisa em tabela, o processo morreu na metade, porque tinha uma coisa que a gente não tinha previsto, enfim, um monte de coisa, e cada vez que você faz isso, você perde várias horas tentando rodar, então, a gente começou na sexta de manhã, colocamos para rodar, fui trabalhar no meu trabalho normal, e na sexta noite, eu entrei para ver como é que estava, tinha morrido, tinha que rodar de novo, etc, enfim, começou a sexta de manhã, spoiler alert, terminou domingo de madrugada, mas tudo bem, beleza, então, terminou toda essa migração, você lidou com os negócios, rodou, lidou, rodou, aí tem que fazer o export do dump, do Postgres agora, então, entramos no Docker do Postgres, fez o export para um SQL, e esse SQL agora, foi aqui com mais ou menos o que a gente fez, e esse SQL, a gente vai conectar no Heroku, e subir tudo para lá, então, a gente sobe todo o SQL no Heroku, e começa a fazer os testes, e encontrar um monte de erro que vai ter, aí encontra os erros, faz de novo a migração, dropa a tabela, sobe de novo, aí a gente subia só como insert, fazer tudo como insert, para poder não dropar todo o banco, e subir o banco de novo, isso tomou o fim de semana inteiro, e Profit, ou Volte ao Passo 3, aí depende de como se deu certo, aí basicamente, Volte 6 Casas, e fique sem jogar por algumas horas, mas é isso, aí no fim do domingo, finalmente a gente falou, e aí, parece que está todos os dados aqui, pronto, parece que estão todos os dados aqui, então beleza, então vamos lá, lições aprendidas, vocês aprenderem com os meus erros aí, a migração é diferente de refactoring, puta, a palestra de refactoring, eu vou sair, ah, ele está ali, só a palestra de refactoring, cara, puta, porque, quando você está mexendo em uma aplicação cagada dessa, tipo, tudo zoado, você vai, puta, aquele método, do EasyXPyre, ah, vamos mudar aqui rapidinho, já estou mexendo, vou ter que copiar, cara, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, eu fiz, eu fiz os dois ou três, esse aqui, estou mexendo no modelo de dados, eu vou só subir esse negócio, que vai virar um menu, cara, o resto menu, é a pior coisa que eu fiz na minha vida, que aí você modifica, faz uma, tranquilo, isso aqui era só um pedacinho, aí você vai lá, mexe na sua view, quebra a view, você fala, puta, mas não tinha pensado nesse caso, você vai lá, modifica aqui, aí você mexe no outro, hum, nesse caso, que eu modifiquei agora, cara, só copia e cola, e fica ok com isso, eu estou migrando, estou fazendo a primeira parte, a primeira versão, vai dar tudo certo, e me agradeça depois, hum, um problema por vez, por exemplo, o fato de não ter teste, eu falei, cara, vou reescrever, já vou escrever tudo com teste, e vai ter, nossa, vai rodar teste pra caramba, vai tudo certinho, quando eu comecei, fiz aquelas 10 horas, eu falei, não vai ter teste, vai continuar sem teste, eu quero deixar só a base preparada para testes, e aos poucos, a gente vai escrevendo, porque não vai ser agora, não tinha teste em 5 anos, não vai ser agora, que vai ter em alguns meses, um problema por vez, mudanças acontecem, como foi o caso da mudança de design, não, não, não dá para acreditar, que a sua aplicação, vai ficar tranquila, vou migrando aqui, ninguém vai mexer em nada, vai acontecer, as vezes são mudanças grandes, as vezes são mudanças pequenas, mudanças pequenas, você vai portando, eu recomendo, você vai portando, chegou a mudança, já porta logo, que tende a dar menos problema, se for uma mudança grande, talvez valha a pena parar a migração, portar a mudança, e voltar a migração depois, confiança primeiro, para eu, quando eu entrei no projeto, é claro que eu entrei, aquele desenvolvedor, tudo cagado isso aqui, tem que arrumar, vamos, tem que fazer isso, fazer aquilo, tá bom, aí tem um monte de coisa, para resolver aqui, que não é isso aí, tá bom, aí continuou, depois de mais de um ano, quase dois anos, eu consegui falar, lembra que eu falei, dois anos atrás, que isso fazia sentido, tudo isso que a gente passou, teve um monte de coisas, que eram relacionadas, com aquilo que eu mencionei, esse, 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 agora a gente tem, por exemplo, o GDPR, a gente tem um motivo, que era para, vale a pena investir nisso, e usar como argumento, será que não vale a pena, depois de dois anos de trabalho, eles tem muita confiança, de falar, pô, esse cara talvez, vai fazer esse negócio, o que ele estava falando, não era abobrinha, no primeiro dia, você tentar vender isso, é bem mais difícil, então, ganhar confiança primeiro, antes de tentar vender, um projeto tão grande assim, faz sentido, e outra, gerenciar expectativa, porque esse tipo de projeto, tem um monte de incerteza envolvida, não só para quem, está meio que comprando o projeto, como para você também, não tinha, nossa, nenhuma ideia, de quanto ia demorar, ou de quantas coisas, que estavam escondidas, que eu nunca tinha visto, tipo, C++, sei lá, o Python, então, eu jogava bem aberto, com a pessoa, vamos fazer essa migração, tem esse monte de coisa, que é incerto, eu não sei, o que eu chuto é isso, baseado nessas informações, que eu tenho, não estou inventando, não é baseado em, experiência passada, que eu fiz em outro lugar, estou olhando os dados, que eu tenho, e estou te fornecendo, os dados baseados nisso, então, eu tentei ser o mais, franco possível, sobre tudo que eu tinha, para todo mundo, ficar na mesma página, senão vai rolar um, pô, mas você não me falou, que ia demorar, X meses a mais, ou o que ia fazer isso, então, todo mundo tem que comprar junto, o projeto, ou você só vai sofrer sozinho, e alguns valores finais, de vantagens e desvantagens, esse é o, esse lock count novo, deixa eu ver se eu coloquei, tem o antigo e o novo, então aqui, de quantidade de linhas de Ruby, diminuiu umas, quase 5 mil linhas, 4 mil linhas, e os outros, não vale a pena ver tanto, mas diminuiu bastante, a gente tirou de modelo, tinha coisa de Mongo, que também já não fazia mais sentido, teve muito método, que não era utilizado, então a gente removeu o método, como eu disse, a gente não copiava o arquivo inteiro, a gente ia migrando, migra esse pedaço, migra esse pedaço, até a gente conseguir tirar tudo, o número de arquivos, também diminuiu, vocês veem aqui, 721, só que, a maioria é teste vazio, aqui, então eu deixei até o, o despec, eu gerei, eu falei, não vou apagar o despec, deixa eles gerados lá, então no final aqui, vai dar uns 500 e poucos arquivos, 400 e pouco, no final aqui, deixa eu ver se tem para comparar, era 344, então até aumentou, se for pensar, aí, isso é a quantidade total, a quantidade de modelos, diminuiu 2, a quantidade de controllers, diminuiu 10, e a quantidade de views, diminuiu uns 80, e porque tinha muita coisa, tinha um barra mobile, que eu não sabia por que estava lá, eu não migrei, ninguém reclamou, então não servia para nada, deu mais ou menos, 550 horas de trabalho, é 50% mais do que eu estimado, que eu tinha estimado para eles, bem menos horas que isso, e deu mais ou menos, um ano de trabalho, 14 meses, e eu estimei 6, então foi tipo, o dobro do que demorou, só que, teve meses que a gente trabalhou muito menos, teve meses que teve que trabalhar, no projeto principal, e parar de trabalhar no projeto novo, então é, o tempo é meio relativo, principalmente comparando com a, com a mudança de design, que entrou no meio do caminho e tal, e teve um corte de 50% de custo, sem otimização, basicamente, eles pagavam centenas de dólares, num servidor de Heroku, com staging e produção, e usar Heroku, com algumas instâncias, eu estava usando duas, de 1 giga, custa quase nada, comparado com isso aqui, acho que é 100 dólares, comparado com 500, dos dois servidores, sem contar, que a gente tem, um milhão de outras vantagens, em estar usando Heroku, e um sistema atualizado, de framework, etc. tem muitas otimizações, que dá para fazer, eu acredito, só que aí, sem dados, só uma crença mesmo, que a gente consegue, diminuir as instâncias, tranquilamente, quando a gente conseguir, migrar um pouco mais, dos dados, que está trazendo muito dados, que não deve, e daria para migrar, diminuir até mais isso daqui, eu acredito que até, um terço dos custos, talvez dê para chegar, o onboarding, ficou muito mais simples, como a gente trabalha, com freelancers, o ponto de adicionar, um novo freelancer, agora não tem que adicionar, a chave SSH, não tem que mandar banco de produção, não tem nada, o cara vai baixar, a aplicação vazia, vai rodar, um negocinho no Docker, ele vai estar com o seed, preparado para ver, tudo que tem na aplicação, e é isso, lá ele consegue desenvolver a feature, se tiver faltando coisa, adiciona coisa no seed, vai mandar para a staging, já vai estar todas as mesmas coisas, no staging, e você clica no deploy to production, vai de staging para a produção, sem precisar do desenvolvedor, a própria pessoa, que é gerente, vai lá, clica, e isso vai para a produção, então o onboarding, ficou muito mais simples, agora tem infra de testes, que basicamente é, seed, factory, algumas coisas de modelo, que você pode, eu vou escrever um negócio, um teste de modelo, não é? Deixa eu entender, como esses dados funcionam, para eu criar um seed, uma factory, ou sei lá o que precisa criar, está tudo lá, a gente criou para quase todos, então criar um teste, basicamente é entender, com as factors que tem, usar as factors, e escrever o teste, isso para menos para mim, é uma grande vantagem, e o Heroku é o Sysadmin, antigamente o Sysadmin era eu, eu inclusive até falei isso, para a pessoa que está trabalhando comigo, eu falei, eu quero tirar meu trabalho, na verdade, eu acho que o que vocês estão me pagando, não vale o dinheiro de vocês, porque eu estou entrando aqui, dando a ptget update, sabe, vendo se tem coisa de segurança, eu não conheço tudo, sendo que esses caras aqui, já estão fazendo esse trabalho, por um preço bem mais aceitável, do que vocês tem, não faz sentido, então, a gente agora tem o Sysadmin, que é o Heroku aqui, e eu tirei meu trabalho de Sysadmin, ou seja, no fim das contas, eu estou tirando meu trabalho, para ajudar, ajudar a empresa, estou vendendo meu trabalho, mas faz mais sentido para eles agora, então, a gente tem meio que uma infraestrutura terceirizada, e aí, isso tem uma outra coisa, antes de terminar, eu acho que, para recuperar esse, o valor que eles investiram, para a migração, em termos de, só de infraestrutura, eu não vou considerar, bug de segurança, não vou considerar, tempo de desenvolvimento, tempo de infraestrutura, etc., só infraestrutura, demoraria uns 4, 5 anos, parado, sem fazer nada, se considerar o tempo que eles pagariam, um Sysadmin, para poder cuidar, para poder atualizar, para poder desenvolver essas outras coisas, talvez, isso seria bem mais baixo, mas eu fiz essa conta, só para ter uma ideia, outra coisa que, eu deveria ter colocado, eu não coloquei, em termos de, velocidade de aplicação, em termos de servidor, mudou quase nada, olhando, só que, em termos de, carregamento de página, tipo de, feeling da aplicação, a CDN ajudou muito, então, ter um CDN, ajuda bastante, e é isso, eu acho que é isso, que eu tinha para passar, tem o link da, da palestra aqui, eu demorei 8 horas, para fazer essa palestra, isso é uma coisa, que eu queria, que eu queria comentar, eu parei de fazer palestras, há algum tempo, acho que eu peguei uma ressaca, eu fiz 24 palestras, um ano atrás, uns 2 anos atrás, e eu decidi, diminuir um pouco, e hoje, voltando a fazer palestra, eu descobri, o quanto é, quanto você paga, entre aspas, você doa seu tempo, para esse tipo de coisa, se eu estivesse trabalhando, no meu fila, por exemplo, eu teria ganhado centenas de reais, então, é importante pensar, que às vezes, a gente não dá tanto valor, esse tipo de coisa, eu estou começando a entender isso agora, eu só queria passar, esse feeling para vocês, talvez, vocês entendam, como eu entendi agora também, e é isso, eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem uma pergunta, sobre qualquer coisa, estamos aí. É, eu estou ligado. É, mas uma dúvida mesmo, na verdade, vocês migraram do mundo, para o Oscar, isso foi tudo na mão, então, foi tipo, você perguntar, os filhos de migração, foi dentro dos B11, foi adicionando na mão, e a RUP, e os modelos, validando tudo na hora. Exatamente. É, então, o primeiro, quanto ao primeiro comentário lá, não é a primeira aplicação que eu trabalho, que tem isso, é bem, isso é complicado, assim, eu só queria dar uma, eu não sei se todo mundo, quem que já viu esse monte de problema, em aplicações que trabalhou? Até que tem uns, vai, 30, 40%, eu imaginaria até, até menos, na verdade, mas, não é tão incomum, esses problemas, então, eu quis dar uma visão, da quantidade de bizarristas, eu acho que dessas aplicações, que eu trabalhei, essa foi a mais bizarra, que tinha todos os problemas, em um lugar só, assim, durante a minha carreira, eu vi um pedaço dos problemas, esse probleminha aqui, esse probleminha aqui, mas todos juntos, foi bem, bem tenso, e quanto a migração do Mongo para o Postgres, eu não conheço nenhuma ferramenta, que faça isso mais, tipo, automatizado, principalmente, porque tem muita coisa de negócios envolvido, por exemplo, essa migração, de pegar os arquivos Bison, e transformar em Postgres, a gente tinha que entender, todos os relacionamentos, por exemplo, por que que, sei lá, essa relação, aquilo é preciso desse outro aqui, ah, porque quando cria, os dois, meio que criam juntos, e tal, isso é um negócio, muito inerente do negócio, assim, às vezes, eles não tem nem relação, principalmente por ser Mongo, não tem uma relação específica, só são dois documentos diferentes, assim, então, não tem muito o que fazer, é mão na massa, tempo e resolver, e tem muito o trabalho que é de macaquinho também, que é você ir lá, catar a view, copiar, colar, ver se funcionou, funcionou, beleza, catar outra view, copiar, colar, não tem o que fazer, o trabalho é esse mesmo, e toma bastante tempo. A empresa adicionou o vídeo o tempo a mais, inclusive, como é? Como que a empresa lidou com, um tempo a mais, e tem o que estimar, ou não estimar? Eu tenho, eu tenho, como eu trabalho, assim, como eu disse, eu nunca trabalhei com outro freela, basicamente, porque eu tenho uma forma de trabalhar, que é bem específica, eu chego para a empresa, assim, se você quiser contratar, minha hora é X, é isso, é a única coisa que eu te provei, se você quiser, a gente faz um testezinho, você vê se compensa, se não compensar, não compensou, e se você questionar minhas horas, eu paro de trabalhar também, porque é basicamente assim, ou você confia em mim, ou você não confia, sabe? Então, eu sou um cara bem honesto, eu sou bem metódico, com um monte de coisa, eu não vou lançar horas que eu não trabalhei, e essa é a relação de confiança, né? Então, se eu trabalhar, eu falava assim, eu trabalhei 5 horas, não, você trabalhou 1, então tá bom, então me paga 1, e parei de trabalhar agora, é isso, simples assim. Primeiro, eu não dependo desse dinheiro, eu tenho meu trabalho full time, e, para mim, sei lá, eu gosto bastante do meu trabalho e tal, então, esse projeto foi meio que, assim, eu vou ser bem honesto com as coisas que eu tenho, eu vou cobrar as horas do tempo que eu trabalhei, de verdade, e eu vou atualizando vocês, meio que periodicamente, falar assim, eu migrei esse tanto de coisa, eu acredito que tá vindo até aqui, eu migrei esse tanto de coisa, eu acredito que tá vindo até aqui, eu acredito que eu vou entregar nesse daqui, eu acredito que eu vou entregar naquele lá, sempre com todos os dados que eu tenho, e como eu fiz a minha análise. Então, se vocês acharem que a minha análise tá errada, me fala, a gente tenta reprogramar. Mas, mais que isso, eu não consigo fazer, porque, querendo ou não, é meio complicado, né? As pessoas que querem as coisas certas, quando você não tem a coisa certa, tá esperando um mentiroso, né? Então, é basicamente isso. Então, eu só fui honesto com tudo que eu tinha, e falei assim, se for demorar mais, eu acho que vai demorar mais isso daqui, e aí vocês aceitam, vocês falaram, pô, não vai continuar, tudo bem, você pode achar uma pessoa que continue, o código é de vocês, não tá comigo, é o que tem. É a forma que eu acho que funciona melhor, nesse tipo de caso. Tem algum modelo de contrato? Se eu usou, algum modelo? De contrato? É. Então, a gente tem que fazer vários contratos, senão, simplesmente, pessoas vazam e não pagam, não sei se... É, entendo. Mas a gente faz um contato por isso. Sim. No meu caso, eu redigi um, ok? Só que foi bem simples, basicamente, eu trabalho por hora, minha hora vale x coisas, eu vou reportar para vocês dessa forma, de x em x tempo, eu espero pagamento, uma vez por mês, por exemplo. Para formalizar. Só para formalizar, por favor, assine, eu vou assinar também, e eu vou guardar isso daqui comigo. Sinceramente, é uma empresa de fora do país, se eles não pagarem, não tem muito o que fazer. Eu vou ser bem sincero, assim, por isso que, o que a gente faz? Eu falo assim, eu estou deixando uma planilha, é assim que eu trabalho, desde que comecei, eu deixava uma planilha, eu falo assim, essa planilha vai estar disponível para você, que é a pessoa que vai me pagar, todo o tempo, olha ela de x em x tempo, eu não quero você, depois de um mês, falar assim, esse mês aqui, você está falando que você trabalhou 100 horas, eu acho que você trabalhou 10. Eu falo, a planilha estava aí desde o começo do mês, e eu estou lançando todo dia, então, dá uma olhada. Então, eu tento ser o mais transparente possível, e faço o contrato, só para ter um contrato, que é importante para você também, principalmente no Brasil, às vezes, se alguém me fiscalizar, você tem um contrato com essa empresa, mas se eles não pagarem, de verdade, não sei o que fazer. Em relação ao ambiente, você está falando que esse projeto, ele foi um trilha, que você tinha o ambiente, que você trabalha, o convivimento com pessoas. Então, você estava no contexto de meio que trabalhar remoto, fazendo esse trilho remoto, e você tem alguma diferença nesse cenário, de que você prefere alguma, porque tem pessoas e o outro é só você. Então, eu sei que mudamos de perfil, desde que preparei a moto ou não, mas o papel é maior dificuldade, não é verdade? Tá. E tem bastante contexto para dar, para responder essa pergunta. Eu comecei trabalhando, quando eu comecei a trabalhar para eles, eu trabalhava remoto para eles, e trabalhava no escritório para uma outra empresa. Então, eu trabalhava, eu geralmente acordava cedo, eu trabalhava para eles de manhã, ia trabalhar para outra empresa mais tarde, e voltava de noite. Era assim que funcionava. Em algum momento do tempo, eu comecei a trabalhar para essa empresa remoto também. Então, eu trabalhava remoto para eles de manhã, em algum momento eu tinha dois computadores, catava o computador, colocava de lado, pegava o computador da empresa que eu estava trabalhando, começava a trabalhar, eu sou bem metódico. Aí, eu trabalhava até x hora nessa empresa, geralmente se a outra empresa me mandava e-mail, eu falava assim, ó, estou trabalhando, esse é um freelancer, se você quiser um full time, você contrata full time. Enfim, aí, tipo, trabalhei dessa forma, aí em algum momento eu saí dessa empresa que eu estava trabalhando, e fui trabalhar para uma empresa que eu estou hoje, que é totalmente remoto e assíncrono. Qual que é o lance do assíncrono? Ninguém espera que eu conecte em nenhum momento. Assim, ah, pessoal, estou aqui, 8 da manhã, eu nunca mando essa mensagem, não existe esse tipo de mensagem lá. A ideia é de falar assim, a gente acredita, por isso que eu falei, a gente estava falando de confiança, né, a ideia dessa empresa que eu trabalho, que é a do East, a gente acredita que as pessoas vão trabalhar. Tipo, a gente contrata pessoas competentes e adultos, contratar adultos é importante, né, a gente contrata pessoas competentes e adultas, e fala assim, ó, a gente acredita que você vai trabalhar x horas por dia. Se você não estiver trabalhando x horas por dia, manda embora, contratou outro que trabalha x horas por dia. Então, a gente tem um talento, um pulo de talentos no mundo inteiro, né, porque a gente contrata assíncrono no mundo inteiro, então, a gente tem um acesso a uma, a bastante gente boa, e, e a gente tem um processo de contratação que é bem, para achar pessoas honestas e que estão interessadas no produto e na empresa, né. Então, basicamente, você estava falando um pouco da do East, para chegar nesse ponto agora, então, meu trabalho é assíncrono, e aí, cabe a mim fazer essa divisão. Então, o que eu faço, geralmente, é acordar cedo, eu acordo tipo, seis da manhã, trabalho duas horas mais ou menos para essa empresa, no máximo, que é o que eu consigo me dedicar, paro, fecho tudo que tem que fazer deles, não vejo mais nada, até a noite, que talvez eu vejo, talvez não vejo, só vejo no dia seguinte. Então, cabe a mim fazer essa desconexão dos dois. E o assíncrono, assim, poderia, eu falei que ficou um pouco mais difícil, porque eu poderia, por exemplo, estou trabalhando assíncrono, eu paro um pouquinho nesse, entro no outro, mas essa troca de contexto está bem complicada. É complicado para a pessoa que te contratou, porque fica esquisito, e é complicado para você, porque você tem que trocar o mindset, e é meio ruim. Alguém mais? Não? Pode perguntar. Pode perguntar. Não, então não pergunte. Beleza, fechou? Então, obrigado, gente. Aplausos. 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 Obrigado.